É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área aí rapaziada, muito obrigado a todos vocês aí que acompanham o meu trabalho aí pela internet aí, pelo meu canal do Youtube, pelo Facebook, mandando e-mail pra mim emersonbrasa.gmail.com, beleza? Queria agradecer aquele pessoal lá, todos vocês aí que participaram da promoção da apostila de 70 músicas, tá sabendo da apostila não? Apostila de 70 músicas rapaz, se você não concorreu você perdeu, se você não concorreu você perdeu, mas fica ligado na próxima, acessa lá minha página do Facebook, Emerson Brasa Music, que é a página que tem um logotipo lá, dá um curtir lá pra você ficar sabendo as promoções rapaz, e acompanha meu trabalho na internet aí. Então é o seguinte, eu apostei uma promoção que eu tava lançando, que era o que? 70 músicas, cifradas na partitura e mais a estante, então eu fiz dois sorteios desse aí ó, e já tá aqui ó, já tô enviando pra pessoa gratuitamente, se você não participou dessa promoção, fazer o que né? Perdeu, então eu vou tá falando o nome aqui ó, destinatário Diogo Santos, é o que ganhou a estante e também a apostila, beleza? Diogo Santos, muito obrigado pela sua participação, lá de Teresina Piauí, vou tá mandando pra você a estante aqui, a apostila já mandei vir e-mail, e o outro ganhador dessa promoção também, quem foi aqui, tá aqui a outra estante também, que eu sorteei lá no sorteio, foi a Paloma Tintino, muito obrigado Paloma Tintino, lá de Cosmópolis, São Paulo, muito obrigado Paloma Tintino, por acessar o meu canal do Facebook aí, e vou tá enviando pra você a estante aí, beleza? Duas estantes aí, e aqui a gente tem mais também, vou tá enviando uma compra pelo Mercado Livre, eu tenho o Mercado Livre lá também, e é o meu site, você pode comprar pelo Mercado Livre o meu site, emersonbrasamusic.com.br Meu site tá de cara nova lá, tem um newsletter lá pra você, tá fazendo sua inscrição, saber de todas as promoções aí, beleza? Tá criando, tem um chat ao vivo lá também agora, beleza galera? Então entra lá no Emersonbras, se inscrevam, meu canal do YouTube também tem vários vídeos lá, mais de dois mil e trezentos vídeos pra você acompanhar o trabalho, aprender cavaquinho, comprar violão, comprar vários instrumentos musicais e acessórios, beleza? Esse daqui é um sensor trigger, vou tá mandando aí, o pessoal comprou no Mercado Livre, vou tá pegando a embalagem daqui a pouquinho pra tá enviando, outro sensor trigger, dois sensores triggers, e aqui também, temos aqui, quer ver? Vai pra Guarulhos, Alex Borges, Alex Borges comprou meu DVD, comprou os 19 métodos meus de cavaquinho e mandei pra ele também, de violão e bandolim, comprou todos os meus métodos, tá em DVD, vou tá mandando aqui, ó, você, se você quiser comprar uma pochilha só, posso mandar pra você via download, você não precisa pagar o frete, beleza? Ou então, se você quiser em DVD ou CD, a gente manda também, beleza? Esse aqui é pro Alex Borges, lá de Guarulhos, São Paulo, comprou, vou tá mandando pra você, Alex, hoje, dia 25, beleza? Muito obrigado pela sua compra aí, pelo meu site aí, e também, vamos ver aqui, outra entrega aqui, é Sanderlei Vila Nova, comprou o cavalete, cavalete de Acarandá, beleza? Tem cavalete lá no meu site, você que tem um banjo aí, é bom ter um cavalete de reserva aí, beleza? Sandoval, Sanderlei, aliás, Sanderlei, lá de Suzano, São Paulo, cavalete, vou tá enviando pra você aí, beleza? É isso aí, galera, muito obrigado a todos vocês que acompanham o trabalho aí, valeu, valeu!